Música Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. O juiz conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha pra que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. O juiz arruma o cromómetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil pros dois. Ó que boa troca de passes, ó. O juiz parou e deu uma posição de impedimento numa bola. A questão é, ó, nessa hora é que vai ser marcado o impedimento. E ele estava adiantado, né? Deu uma cochilada, perdeu a bola. Hernanes. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Olha que boa jogada. Limpou por dentro! O gol do São Paulo! O gol do São Paulo! Chega bem de ladrão ali. Fim do primeiro tempo! 1 a 0 no placar. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa. Vai se mexendo, vai buscando... Bateu! Aalem. Carvalho na Globo! distgage! Biga! C synchroniza! Carvalho na Globo! Fica com o arremesso lateral. Carvalho na Globo! Carvalho na Globo! Carvalho na Globo! Carvalho na Globo! Avalho na Globo! Carvalho na Globo! Carvalho na Globo! Tom Bombaco! Foi boa a bola, hein? Boa a bola. Afastou no primeiro lance. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa. Não é errada a substituição. Fernandes faz o passe mais longo e foi bom. Limpou, pode pintar. Vai terminar o jogo. O árbitro pita.